Oi Quaselinda, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o nosso vídeo tão especial Experimentando looks do AliExpress Por que que eu estou fazendo esse vídeo? As pessoas estavam mandando mensagem no Facebook Em outros lugares me dizendo que eu não estava comportando como uma madame Então, o que é que eu fiz pra poder provar a vocês? Que eu posso sim ser uma madame, apesar de que esse estereótipo de madame Né, as pessoas que fazem Então assim, eu posso ser uma madame do jeito que eu quiser, não é Gustavo? Isso mesmo Comprei, gente, eu vim mostrar aqui, olha gente Madame, primeiramente, não faz isso Comprei um espartilho Cinta modeladora feminina Corpete, cinturão, emagrecedor, pós-parto Ignora isso Porra de pós-parto, rapaz Oxi, respeita Não sei do que você está falando E comprei também, gente, é porque é assim, né Vamos mostrar, né, o principal, né Isso mesmo É a galinha dos ovos de ouro A galinha dos peitos de ouro Finalmente, gente, eu comprei, né, essa cirurgia aqui Qual o nome deles? Amarrador de seios realista grande Seios falsos Forma de peito Travestis Silicone para arrancar o peito da rainha Arrastar Arrastar? E nem todas cabem em mim A gente vai selecionar algumas Umas, três ou quatro Para usar com esses peitões Entendeu? Porque por enquanto eu estou apenas com o sutiãzinho mesmo Espero que vocês gostem do vídeo Não esqueçam de inscrever-se no canal Porque isso é muito importante, tá E vamos ao primeiro look Que calor É, você tem que sair, né, porra Pera, é por causa do fio, caralho Como é que eu vou passar aqui de corta? Problema assim Então, gente, esse look aqui eu gostei muito de vesti-lo, né Infelizmente ele é tamanho L Como eu disse a vocês, não cabe muito bem em mim Ele não fica muito bom com esse partilho Porque tem as costas nuas, tá vendo? E também não ficou muito bom com o meu sutiã aqui embaixo Mas eu me senti muito liberta usando ela, né Eu senti assim que ela deu uma apertada no meu corpo Uma coisa gostosa De se sentir Me senti poderosa Fala do look, porra O preço, caralho Ai, que menino estagiário Esse vestido custou sabe quanto? Quanto? 222 reais Eita, porra Mais caro que minhas roupas 222 reais É, ó E disse aqui que é pra celebridade Pista de festa Eita O, oi, a comela Era isso? Era isso Agora falta aquele passacito da ele Próximo look Próximo look Tchau, tchau. Esse é o vestido de alta qualidade, viu? Alta qualidade? Isso mesmo. Inclusive, ele tá dizendo aqui que é de passarela. Vestido de passarela. É. E também tem aqui dizendo assim, coquetel. O que é isso? Tomar um goró. Gente, infelizmente, essa roupa, gente, ela é tamanho L. Então, pra entrar foi difícil. Ela ficaria perfeita se fosse XL, que é o meu tamanho. Mas é uma roupa que eu gostei. Eu adorei. Achei linda. Tá todo o meu lado de óleo ali agora. O quê? O vestido. Que óleo? Pra entrar em você. Quanto foi esse vestido? Esse vestido custou uma bagatela de 219 reais. Tá caro. É que porra é essa? Olha que spray, gente. É, e você comprou tudo caro. Ô, gente, eu tenho um bom gosto. É difícil, né? Eu vou comprar pano de chão, né? É verdade. É verdade. Vamos ao próximo. Ai, minha perna. Eita porra. E esse look, Gustavo, o que é ele? Tem dizendo que esse vestido é de verão. Não sei como. Você acha que é de verão isso aí? Não. Tem dizendo aqui que é o vestido de celebridade. Isso é o que você é, né, gata? Vestido sexy para clube. Sabe quanto custou? 250 reais. Eu esperei essa porra vir da China, minha gente. Sendo que ali os vestidos é esse preço. Achei muito sexy. Assim, é muito perigoso pra quem... Tem peito, né? Mas assim, é ele também, infelizmente. Por isso que não coube muito bem em mim. Ficou assim um pouco apertado, um pouco justo demais. É um vestido que eu usaria, gente. Na aposta do novo presidente. Ano que vem, é? Ano que vem. Ano que vem eu vou... Não, ano que vem vai ser eleição. Vai ser em 2023. Pronto. Eu vou em 2023 na aposta do novo presidente. Ele aqui do meu lado. Assim, né? Ele é assim. E eu vou... Bom, depende de quem ganhar, né? É, deve ser. Enfim, né? Enfim, a vida continua. Dez. Esse não vai dar rodada, não. Porque já tá tudo arrumado. Deu a melhor rodada, né? Gente, infelizmente, esse vestido aqui é L. E a gente tentou vestir ele outro dia. E aí, quebrou. Né? A alça. Então, assim. Deslubrem ele só de frente. Tá? De frente ele ficou muito bom. Um caimento muito bonito, né? Por trás. Infelizmente, gente, não coube em mim. A mamãe é gorda, né, gente? Aqui é tamanho L, infelizmente. Eu falei pra vocês que é XL, eu não sabia. Já não vou cometer mais esse erro de novo, né? Que vestido é esse? Esse é o vestido DC, feminino, de verão. É novo. Diz que é sexy. E sem mangas. É pra boate. Esse daí. Isso mesmo, é. Ah, e festa pela tarde. Pela tarde vai chegar ótimo, assim. Já tô lá de tarde, viu? E esse vestido custou... 191 reais. É caro, né, gente? Pra ter rasgado assim, isso é triste, né? É verdade. Se alguém quiser consertar pra usar, que for mais magra, viu? Pode ir. Eu não vou andar de costas, não. Eu vou assim. Tá, acho que eu quero comer, né? Não. Gente, esse look aqui Ele é bem baratinho, né? Qual o nome dele? Esse daqui é o vestido frente Única, com corte e ruído É isso mesmo Corte e ruído Gente, olha, eu gostei muito do vestidinho Eu achei um vestido de super básico Você pode usar pra várias coisas, de fato Não é uma roupa de madame essa daqui É de uma madame mais periguetinha, né? Isso mesmo Convenhamos, né? Olha, gente, é o seguinte Ele combina melhor Não deu muito certo comigo Porque eu tô de espartilho e de sutiã Esse vestido custou sabe quanto? Quanto? 71 reais Um ar, se todos fossem esse preço Seria tudo muito mais bonito É um vestido que você compraria em uma feira aqui É pra festa noturna, querido Claro Rapariga Tá vendo que uma roupa de rapariga dessa Que é o quê? Pra levar a filha na escola? Ah, próxima roupa Tá parecendo o quê? Do quê? Uma candidata a presidente A presidente? Isso mesmo Vamos desbancar ele em 2023 É isso mesmo, ó Agora tô em dúvida se eu vou com essa roupa Ou se com aquela Pra poder tirar o Bolsonaro da presidência Gente, sobre essa roupa É a roupa que eu mais gostei Principalmente porque ela é XL Já é meu tamanho certinho Então pra entrar é fácil Esse caimento aqui, ó Sobre os seios Eu acho muito bom Porque assim, se você for uma mulher Que não é muito provida de peitos Não vai importar Vai esconder os peitos, entendeu? Muito bom, né? Eu achei um pouco diferente da foto Por que você achou diferente da foto? Porque na foto Essa parte aqui, ó Ela é assim, ó Dura Olha aí É diferente, tá vendo? É diferente, gente Porque esse daqui, ó Devia ser duro assim Pra ficar parecendo uma coisinha de sorvete, né? Que nem essa mulher negra maravilhosa Mas o meu não O meu caído Mesmo assim, ainda achei lindo Gostei do vestido É um vestido que eu usaria pra ir Pra Timanjeová Essa roupa custou sabe quanto? Quanto foi essa? 58 reais Não Foi a que você mais gostou É mentira É mentira Quanto é? 58 reais Mentira, sério? Aham Sabe quanto? Hã? 58 reais Não Só isso Só isso Às vezes o caro, né? É tão bom quanto o barato Olha só a satisfação que eu tenho De vestir essa roupa E aquelas eu não tinha Mentira, eu tinha sim Mas essa eu tenho mais Porque eu gosto Quando eu chegar Eu só vou entrar no salão Rodando assim Na igreja É hora de nós usarmos Nossa prótese É horrível de colocar, gente Vocês não vão querer nem ver A gente colocando Mas já tô toda suada Então já vai entrar Deslizar que nem Lubrificante, né? Vaginal É isso É isso mesmo Vou lá vestir Vou voltar com essa mesma roupa E tem mais uma roupa pra vocês Que é uma roupa assim Bem largada Que eu deixei por último mesmo Pra ficar bom com o peito, né não? Isso mesmo E vamos lá Já volto Deixa eu pegar esses Essas mandiocas aqui E vamos que vamos Porque o negócio é bravo Não recomendo pra ninguém Usar peitos assim Gente, é muito difícil Muito complicado pra colocar Muito complicado pra tirar Não é confortável Segura muito o pescoço, né? Mas todo mundo que compra A gente sabe que é assim Infelizmente, né? Ele não é pra ser confortável Ele tem que ficar bem justo A sua pele E aí dá, né? Essa ilusão aqui, tá vendo? Aqui você vê que é de outra cor Mas só tem três cores Tem dizendo bem que é assim, né? Roupim amarrado De seios realista Grande Seios falsos Nem percebi Travesti Silicone Para arrastar Que é aquilo que você falou, né? Drag Drag queen, gente Peito de rainha Ah, é queen A única coisa, gente Que vai servir mesmo Esses peitos aqui É pra drag queen Pra fazer um show Alguma coisa assim Uma apresentação Porque usar isso No dia a dia Tá descartado Vou botar a nossa última roupa E venho, ok? Até já, Telespex Pronto, gente Por último, esse bicho daqui Que coube muito bem Ficou tranquilinho em mim Porque ele é XL Juntamente com aquele último rosa também Eu gostei muito dele Ele parece muito simples O material dele é muito simples É muito transparente Como vocês podem ver Mas eu senti um... Uma coisa boa Não sei se é porque eu tô mais livre Porque ele é vestido de primavera-verão Ah, primavera-verão Pra não se usar à noite Ah, porque ninguém vai ver meus bicos do peito de pó, né? Exatamente Ah, primavera-verão Que é um clima muito... Isso Bom, né? E tem, assim, pescoço fora É, percebi Lógico Vai botar o pescoço pra dentro? Vestido de manga longa Média É, média Com faixas falsas É isso, né? Ô, gata Essa mulher não tem um corpo maravilhoso que nem o meu, né? Convenhamos, né, gata? A gata vem até aqui É porque, gente, tem uma questão também Os vestidos do AliExpress, eles são moldados pra japonesas, né? É isso Orientais Então, elas tendem a ser menores mesmo Porra, não é qualquer mulher oriental que tem um metro e oitenta e oito, né? Nem, nem, em qualquer um, não tem nenhum, né? Eu não sei se tem, mas deve ter Sabe quanto custou? Quanto custou? Sessenta e oito reais Acho que foi um bom preço, porque ele é muito simples Isso mesmo, é É muito bom Gente, adorei Adorei o vídeo Os pés estão aqui que eu nem co-sinto mais Ai, você ainda pagou ele com desconto Paguei com desconto? Sessenta e quatro E era quanto? Sessenta e oito Ai, que tomar no curito Enfim, gente, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Vocês gostaram, querem mais? Querem mais, sei lá, do Wish, é? Vocês querem que eu experimente o quê? Ó, gente, droga, isso não pode no YouTube Mas não entra no Brasil Entra, sim Eu conheço um boliviano Ah, um beijo, Franchaspe Qual você iria pra uma festa à noite? Qual você iria pra um primeiro encontro? E qual você iria para a igreja? Eu quero a resposta aí nos comentários Festa à noite, encontro, igreja Isso, pronto Pronto, vamos lá? Vamos lá Vamos lá Bom, gente Beijão Espero que tenham gostado Que Deus abençoe a todos Até já Tchau Tchau Tá doendo? Eu gosto de acabar tanto dessas pés E os pezinhos? Uma roupa é boa, mas o sapato vem É que a mulher precisa se submeter Mulher não precisa disso não Só quem que é doida? Chega, chega Para a gravação Chega de tudo isso Chega de vida